Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 43 minutos, quem agora está ali para trazer para a gente? Não, eu estou... Cala a boca. Para trazer para a gente ali o recado é o Bruno Fonseca. Fala aí, no meu bolo de limão. É engraçado esse rapaz que está atrás dessa câmera aí, entendeu? Sinceramente, eu vou encher o saco dele sim. Estamos aqui no bolo da vovó Tereza. Ah, olha só aqui, olha só aqui, que delícia, que delícia. Esse é o bolo da vovó Tereza que faz parte do nosso agora premiado. Ninguém passou dentro aqui. Ah, rapaz, ninguém passou dentro aqui não. Olha só, você que está em casa pode ligar para o 3307-3950 e participar do nosso agora premiado que hoje tem aqui o bolo da vovó Tereza. Quando a gente ligar, você vai ligar para cá, né, tal, aí a nossa profissão anota o seu número e quando a gente retornar você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Arrasou, bonita! Tá certo? Obrigado. E aí, sabe o que eu acabei de achar aqui na nossa cozinha? Uma galinha. Ontem eu vi uma reportagem muito bacana que uma senhora, ela levava em coleiras as duas galinhas que ela criava na casa dela. Eu encontrei uma galinha aqui, só falta o nome para ela. Até o fim do programa eu arranjo o nome para essa galinha. Você pode mandar sua sugestão aqui no Facebook, tá? Márcia. 11 horas e 44 minutos. Eu tô com medo na hora que ele revelar o nome dessa galinha. Olha, você que tá do outro lado acompanhando a gente, continua ligado. Nosso WhatsApp tá aí, 994217147, pra você que sempre mantém esse contato conosco. Enquanto você manda sua reclamação, a gente vai falar de comunidade. Comunidade no ar. E essa denúncia que a gente vai trazer pra você agora, veio pelo nosso WhatsApp. E vem lá do bairro Santo e Telvina. Pelo menos dois meses, moradores pedem a reforma de uma ponte no local. Essa ponte liga duas ruas e serve para moradores, estudantes, os trabalhadores, todos eles terem acesso a essas duas ruas. Quem foi lá conferir e traz os detalhes pra gente aqui na tela foi o Valdir Adriano. Valdir. Andar aqui nessa ponte, na rua Matusalém, no bairro Santo e Telvina, já é uma tarefa difícil no sol. Agora vai ali com a chuva. E é essa a realidade que os moradores enfrentam diariamente aqui, quando estão indo pra escola, com os filhos e no dia a dia também pra ir às compras. Isso. É uma dificuldade, porque aqui é a única passagem, esse bairro é o único que dá acesso pros colégios aqui. E é onde as mães de família, os pais de família passam por aí, né? Então, vocês veem, a dificuldade é grande. E chamar a atenção das autoridades, que não custa nada meter uns canais pra fazer, emendar a ponte, né? Fazer uma coisa que preste. Que talvez, pra prefeitura, pro estado, essa rua já esteja concluída. Que eles dizem que já tá feita essa rua, mas não tá. Vocês verem aí a situação que é, que nossa comunidade passa e enfrenta diariamente aqui. Desde quando que tá dessa situação vocês aqui? Já tá com um bom tempo já, né? Mais de anos já? Já há quase cinco anos. Pois é. E aí, toda vez que tem que passar por aqui, atravessar por outro lado aqui da rua, tem que passar por esse rali aí. É, os vizinhos vão pra igreja e tem que passar. À noite, né? Mais perigoso, à noite. Pessoal de idade. Meu pai, de idade, ele passou aqui, ele não queima nem pra passar, mas aqui ele rodeava ali, aí ele parou de ir pra ir. A gente até convida vocês pra virem por aqui, porque dá pra ver que a obra teve início, algum tempo atrás, mas aqui, ó, nesse trecho, tá aqui a barragem feita. Quando chove, como é que fica aqui? Inunda, essa parte fica toda alagada. Alagada tudo aqui. Por isso que a gente queria que o prefeito olhasse pra nós aqui, né? Fazesse, ajeitasse a ponte, fizesse uma ponte que prestasse digna, né? Porque, que nem eu falei, é o único bairro que dá acesso aos colégios, por onde as pessoas passam, senão tem que arrumar lá por fora, né? E a gente chamaria a atenção das autoridades pra que olhasse por nós aqui, fizesse uma ponte digna de a gente passar, né? Visto que a gente paga nossos impostos, nós temos o direito de que tem uma ponte digna pra nós aqui, né? Agora a gente viu, inclusive, tá aqui, ele passou agora pela ponte, já acostumou a passar, com essa precariedade, até de bicicleta passa. Já, o cara acostuma, o cara passa direto aí. Consegue equilibrar ali, apesar da ponte estar solta? Mas o cara vai se lavar pro chão, né? Pois é, você vê aí, o nosso cinegrafista tá mostrando, ela tá toda quebrada, parte dela já cedeu ali, aquela parte que nós andamos, agora pouco, está totalmente solta e corre o risco, ela fica lisa, né? Corre o risco de a pessoa cair dentro do garapé. Por sorte, o garapé tá raso, mas a água tá daquele jeito, né? O meu sobrinho, ele caiu aí, sai, mano. Não é comum crianças se acidentarem aqui? É, muito chato, tá feio demais isso daí. E o horário de almoço, por exemplo, as crianças todas estão passando por aqui? É, às 11 horas as crianças passam por aqui, que vêm da escola, né? Aí passa por aqui, é a maior dificuldade. Aí uma mulher aqui, quase cai aqui, né? Pois é, tá aqui essa parte, esse trecho aqui, inclusive, tá solto também, ó. A madeira já tá totalmente podre. E aí a gente repassa essa demanda à Secretaria Municipal de Infraestrutura pra ver se alguma providência é tomada a esses moradores aqui da Zona Norte de Manaus, no bairro do Santo Etelvina. Com imagens de Maurílio Rodrigues, Valdir Adriano, para o agora. Obrigada, Valdir. Tem algum questionamento, alguém duvida da necessidade dessa ponte? Alguém aqui duvida da necessidade dessa ponte? Ninguém duvida. Sabe por que ninguém duvida? Porque a gente tá vendo ali que a ponte é usada e usada muito. É por isso que ela tá destruída. Agora, uma ponte que era pra ser um quebra-galho. Porque, infelizmente, é isso que a gente vê. Essas pontes de madeira, elas não duram muito tempo. Por que elas não duram muito tempo? Porque vem o Igarapé, enche a água, vai batendo nela e ela vai perdendo algumas tábuas. E o próprio uso, o desgaste natural do calor, que vai trincando, ressecando essas tábuas e acaba aí fazendo com que essa ponte ceda. Agora a gente vê o risco que os moradores, que as crianças, que os trabalhadores enfrentam todos os dias pra poder andar de uma rua a outra. Não tem como a gente discutir a necessidade de ponte do nosso estado. Nós temos uma cidade que é entrecortada por Igarapés. Acabou! Então é imprescindível que as nossas pontes estejam ok, que os nossos Igarapés estejam limpos, que essas áreas aí que a gente vê nas proximidades de residências, de bairros que tenham pontes, sejam organizadas pra evitar que essa água encha, que esse Igarapé encha, invada as casas das pessoas e leve doenças. A gente tá falando de tudo isso aqui. Não é só de uma ponte. Não é só uma ponte que tá sendo denunciada. Tá sendo denunciada aqui a possibilidade das pessoas adoecerem, porque não tem barragem. Não tem um hip-rap de respeito que segure, que contenha essa água dentro do Igarapé. Nós mantivemos contato com a Seminf e a Seminf nos informou que já foi enviada uma solicitação ao Distrito de Obras da área pra ser inserida no cronograma de atendimento o mais breve possível, né? Aquele Ctrl-C, Ctrl-V básico, né? E trouxe pra gente uma resposta aí pra poder a gente enfiar a goela abaixo nos moradores de Santo Telvina. Mas, se não for, eu queria saber quanto tempo é o breve possível da Seminf. Quanto tempo é o breve possível da Seminf? É isso que eu queria saber. Olha, são 11 horas e 51 minutos. Eu queria chamar a atenção ao sapato do repórter. Né? Nós temos dois sapatos aqui nessa TV, né? Nós temos o homem do sapato azul e agora nós temos o homem do sapato pão doce. Porque pensa no sapato que brilha mais do que o lombo do pão doce. Né, não? Azul, bonito! Gente do céu! Fiquei sabendo com o Maurílio, que está hoje aqui no estúdio, que Valdir Adriano, antes de fazer, deu uma lustradinha aqui na parte de trás da calça, né? Pra poder fazer a entrada dele. Você tem meu respeito, viu, meu filho? Porque pra apresentar aí os negócios na comunidade, com um sapato assim lustrado, desse jeito, você tem meu respeito. 11 horas e 51 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quem vem agora trazer um recado pra gente é o nosso Bruno Fonseca. Bruno, diz aí! Deixa comigo, Marcinha, porque agora o recado é pra você. O consórcio Honda é fácil e funciona. É tão fácil e funciona que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são pelo consórcio. Pra você ter ideia, mais de 5 milhões de motos já foram entregues e todo mês, mais de 35 mil consumidores são contemplados. As parcelas são acessíveis. Você sabia que com apenas R$ 189,00 por mês, você pode ter uma Honda CG 160 Titan? É só com o consórcio Honda que você tem à sua disposição centenas de concessionárias em todo o Brasil. Além da solidez que só o consórcio Honda pode oferecer. Viu como é fácil e funciona? Então procure já uma concessionária Honda mais perto de você. Ou acesse agora mesmo o site www.consórcioronda.com.br e veja você também como o consórcio Honda é fácil e funciona. Obrigada, Bruninho. Olha só, gente, ajeita e vem logo pra cá. A gente vai trazer notícias agora lá da Compensa. Na Compensa, moradores agradecem ao programa agora pelo redutor de velocidade que foi colocado lá na Avenida São Pedro, depois da reivindicação feita na matéria do Homem do Sapato Azul aqui no programa. Que legal, né? A gente tá feliz quando a gente mostra uma denúncia, quando a gente mostra o problema e logo em seguida vão lá e dão a solução. Que show! Vamos acompanhar. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Nós estamos de volta ao bairro da Compensa, onde na semana passada nós viemos atender um apelo da população. Vamos ver a matéria. Agora a população está feliz da vida. A faixa de pedestre foi colocada e o motorista está obedecendo. Portanto, nesse lugar aqui, com certeza vai diminuir o índice de acidente. Muito obrigado ao Coronel Flanklides, da SMTU. Obrigado também ao doutor Vinícius Inís, diretor-presidente do Detran. E agora vamos conversar com a população pra saber o que é que o povo acha da faixa de pedestre que foi colocada aqui. Nós estávamos precisando mesmo, porque aqui muitos acidentes já houve. Só que eu peço aos motoristas, parem quando você vê o pedestre na faixa. Muito obrigado agora, pessoal. Vocês são gente boa, ajuda nós. Em nome de Jesus. É. Tota 10. A Márcia está lhe vendo lá. Dá um abraço para a Márcia. Um beijo, Márcia. Um abração. Muita felicidade de reencontrar você aqui, viu? O homem do sapato azul. Manda um abraço para a Márcia. Márcia, dá um abraço para a Márcia. Márcia. Tchau, Márcia. Um beijo para você. Viu? Muito bonito, elegante, como sempre na televisão. Todos os dias a gente vê. Essa roupa dela está bonita? Essa roupa dela. Está linda, maravilhosa. Beijo. Mas você não apoiou a mesa, né? É isso. Não, ele quer uma apoiou a mesa. Não, você não. Você é linda. Você é espetacular. Beijo. Show de bola. Azul. Apoi em mesa. Eu acho que ele chama de poimesa porque ele é chamada. Por isso, será? Será? Eu espero que seja, viu, Wanderlei? Porque a gente não fica ofendida, não. A gente fica ofendida quando chama de gostosa. Eu fico chateada. Agora, quando chama de magra... Que bom que mais um problema foi solucionado, né, Marcinha? A gente gosta disso, viu? A gente não resolve nada, mas a gente leva, né, para as autoridades competentes, como é o caso, o que acontece, o que está tendo aí na sua rua, né? A gente viu esse redutor, essa faixa de pedestre sendo aí colocada e a gente fica feliz aí, né, os moradores da compensa também, que vai evitar acidente, vai evitar aí esse corre-corre, né, esse perigo que tinha ali na avenida. Parabéns aí, a prefeitura que fez esse trabalho super bacana. Agora, o ideal era que não precisasse fazer redutor de velocidade, porque a faixa de pedestres já é um recado para o motorista que ele tem que reduzir, porque ali pode atravessar alguém. Só que, infelizmente, nós ainda não temos civilidade para obedecer os sinais de trânsito e obedecer os pedestres. E aí a gente passa com força, passa de com força, como diz o velho e bom amazonês, né, passa de com força e aí acaba trazendo risco e acarretando risco aí aos pedestres. Mas, com o redutor de velocidade, você não vai mais fazer risco aos pedestres, porque você vai correr o risco de quebrar seu carro. E aí a gente só para assim, né, quando corre o risco de ter prejuízo do povo. Porque o povo só sabe reclamar, né, sabe reclamar. Às vezes tem ali, o motorista tá vendo ali a faixa de pedestres, vem no celular, vem falando com a pessoa e às vezes esquece ali que tem a sinalização e a pessoa botando a mão ali e mesmo assim não para e vai direto. E é por isso que acontece acidente. A gente tem que ter a consciência, né, no trânsito, principalmente que um dos maiores índices de morte no Brasil é a morte no trânsito. É a morte no trânsito maior do que a Segunda Guerra Mundial. 11 horas e 57 minutos. Daqui a pouco você confere. Dois homens em uma motocicleta em alta velocidade colidiram com uma vaca na BR-174. Um homem morreu na hora e o outro ficou gravemente ferido. É daqui a pouquinho.